Agradeço aos meus pais por eu no mundo ser alguém. Por isso não é demais tudo o que eu lhe fizer de bem. Deram-me ternura e carinho, deram-me muitas repreensões, mas deram-me boas lições, mostravam sempre um bom caminho. Cirraram-me um bocadinho, creio que não foi demais. Hoje estão nos dias finais, esse amor que é tão profundo, e por me terem dado ao mundo, agradeço aos meus pais. Gostava poder-lhe dar tudo o que eles têm direito. É assim que me têm feito e eu gostava de lhe pagar. Mas já vi que vou falhar, o que eu não acho bem. Mas se algum dia, porém, não cumprir o meu dever, no fim quero-lhe agradecer por eu no mundo ser alguém. Aos nossos pais devemos dar-lhe todos o maior respeito. Eles têm esse direito, não lhe devemos negar. Eles, para nos criar, sofreram muito também. Eu não nego isto a ninguém porque gosto dos meus pais, por isso não é demais tudo o que eu lhe fizer de bem. Mas eu passei aqui por uma décima que é o seguinte. Para mim é uma tristeza se não os puder ajudar, mas vou ter que o aceitar que são as leis da natureza. Eu, às vezes, com franqueza, tenho pena dos meus pais. São eles quem sofrem mais, tenham lá o que tiverem, mas farei o que eu puder e mesmo assim não é demais. Então, eu vou te dar-lhe o que eu estou fazendo. Eu vou te dar-lhe o que eu estou fazendo. Eu vou te dar-lhe o que eu estou fazendo.